Um jovem de 18 anos foi apanhado em flagrante a agredir a companheira grávida em plena rua no Seixal. Os agentes que estavam de folga detiveram o homem. Os polícias prestavam serviço em Lisboa, mas num dia de folga foram apanhados de surpresa. Numa rua do Seixal, os agentes testemunharam primeiro uma discussão acesa entre um casal. A gravidez avançada de uma jovem chamou ainda mais a atenção dos agentes que se aproximaram lentamente do casal. Eis que, segundos depois, o jovem empurrou a companheira, deu uma cabeçada junto ao peito e ainda deu uma palmada violenta no braço. O telemóvel que a jovem segurava caiu de imediato ao chão. Agressão que não deixou os agentes de folga indiferentes, identificaram-se como polícias e ordenaram que o suspeito cessasse o comportamento agressivo. Foi detido e levado para a esquadra da PSP do Laranjeiro, em Almada. O suspeito tem 18 anos e está agora indiciado pelo crime de violência doméstica. Legenda Adriana Zanotto